Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rony Vos, este é o canal Certec Manutenção Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoal, eu demorei mais do que deveria ter demorado, mas Depois de uma grande ajuda de um inscrito aqui do canal Eu pude comprar as tintas que estavam faltando Que eram essas três aí Então, eu vou continuar com... Aliás, eu vou finalizar agora a pintura do gabinete Vocês podem ver aí, eu pintei as laterais e faltou algumas coisas por pintar Deixa eu ter a câmera aqui para mostrar Aqui, eu pintei aqui, né? Aqui atrás também pintei E a frente está ainda com o Prime, eu não pintei a frente ainda E eu vou tentar finalizar a pintura dele hoje Daqui a pouco eu volto já com ele desmontado Para a gente iniciar a finalização da pintura Pronto pessoal, tudo pronto para continuar com a pintura Como vocês podem ver Como o meu gabinete tem uns detalhes aqui Aí eu passei uma fita, esse detalhe eu vou pintar com aquela outra cor Não sei se vai ficar legal Um amarelo com... deixa eu ver que cor é essa Não sei se ele vai combinar um amarelo com laranja luminoso Mas enfim, eu vou pintar Eu não estou nem aí Eu vou pintar logo aqui esse detalhe de laranja Deixar secar E enquanto se seca eu vou continuar pintando ali na outra parte do gabinete Como da outra vez pessoal, eu vou mostrar pouco aqui Porque eu não quero que o pó E que os respingos que saem do spray Danifiquem a lente da minha câmera Então, vou deixar ela um pouco mais afastada e vou Vou mostrar um pouco Depois quando eu tiver terminado o processo Eu volto para mostrar Vou testar aqui para ver se... Não sei qual o maior ângulo que está pegando aí Vou testar aqui para ver se está tranquilo Não sei se isso vai dar certo ou não Esse é o laranja luminoso aqui, mas vamos lá Claro que vai, vai ficar bacana, né? Eu acho que eu deveria ter pintado o gabinete todo dessa cor Ia ficar bem mais bonito Só lembrando para quem está assistindo Que eu não sou extra em case mode E nem em pintura Estou fazendo isso aqui pela primeira vez E não estou usando máscara de proteção Porque ele estava acentuindo Tem que sair da pintura Agora eu estou achando que eu deveria ter pintado Só de laranja luminosa Que ele fica bem mais bonito Ok pessoal? Aquela parte ali, eu acho que ele está pronto Vou deixar secar mais um pouco Depois da outra demão Vou continuar com a pintura e repando daqui a pouco Pessoal, eu terminei de pintar ali as laterais E decidi por pintar também A frente de laranja luminoso Vocês não vão... Não sei se dá para ver aí Porque também a minha iluminação aqui não está boa Mas vocês não acreditam como foi que isso daqui ficou bonito Eu gostei demais Acho que era porque eu teria pintado todo ele de laranja luminoso Mas eu vou pintar a frente e as laterais para ver como é que fica Agora eu vou terminar de pintar ali com o amarelo Terminar de pintar aqui Como sempre, eu vou só fazer uma amostra Depois de ligar a câmera Para que eu não suje a lente da minha câmera Ok pessoal? Vamos lá então, né? E como um passo de mágica Eis que surge pintado e montado o gabinete Então pessoal, aí está Eu pintei aqui de laranja Não sei se está dando para mostrar a imagem Um laranja luminoso aqui Tem uns detalhes que tem Aqui também, aqui eu dei umas chamuscadazinhas com laranja Não ficou bom não E aqui na frente Eu deixei Eu pintei laranja Tanto que até eu me descuidei Coloquei uma coisa aqui em cima Acabou tirando um pedacinho da tinta Eu botei meia fresca Burro Mas enfim Eu gostei muito da frente dele Eu gostei da frente Tirando, é claro, esse é probleminha Eu gostei da frente Acho que a frente ficou legal Ao outro lado Também nos mesmos detalhes Deixei em laranja Em cima ficou muito bem pintado também Aqui também eu coloquei A parte do gabinete aqui Acabou grudando aqui também E aqui Mas enfim Mas Para quem não é pintor Até que ficou legalzinho aqui Essa pintura E aqui atrás Só pintei de amarelo Pronto É isso pessoal Eu confesso para vocês Que eu não gostei muito Eu acho que eu Deixei muito a desejar Mas Como eu já tinha avisado Desde o início Eu não sou pintor Não tenho experiência com pintura Não tenho experiência com quesmo Também Eu fui na tentativa e no erro Ficou assim Está mais ou menos Pelo menos mudou a cor Não vai mais ficar aquele branco Mas Eu já estou pensando Em outras modificações Aqui nessa pintura E Em um Em um momento Lá para o futuro Eu vou Planejar tudo mais certinho Colocar tudo no papel Fazer uns rascunhos antes Para não ficar uma coisa Quase que meio que improvisado Mas Está aí Está mais ou menos Não ficou aquela coisa Oh Que pintura Né Mas Está melhor do que aquele branco Que estava Né Então É isso Convido vocês A pintar também Os seus gabinetes Do jeito que você sabe pintar Posta o vídeo dele aí Para a gente dar uma olhada Lembre-se De avaliar o vídeo Se você gostou Dá um like aí Aperta em gostei Compartilha esse vídeo Com os teus amigos E Compartilha nas tuas redes sociais Facebook Twitter Google Plus E por aí vai E é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E muito obrigado Ao escrito que patrocinou a pintura desse gabinete Ele me mandou as três latas de tinta Né E eu só pude terminar a pintura Por causa que esse escrito Ele disse que queria ficar anônimo É O que é que eu posso fazer Daí Se ele quis ficar anônimo Não vou falar o nome dele aqui Então Ele Diz que queria ficar anônimo Então eu queria agradecer a ele Ele Logicamente Está vendo O vídeo né E está vendo aí o resultado Não foi dos melhores Confesso Mas enfim Tá aí Obrigado a todos Um forte abraço Fui 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 Fui